No quadro Bem-Estar dessa semana, a fisioterapeuta Micaela Lopes dá continuidade nos exercícios para ajudar as pessoas com doença autoimune. Olá, meu nome é Micaela, eu sou dona do Instituto de Coluna e Pilates, que fica dentro do centro comercial. Dando continuidade ao quadro passado, a gente vai agora ensinar para vocês outros três exercícios que vocês vão incluir no dia a dia de vocês para melhorar a qualidade de vida das pessoas que têm essas doenças autoimunes, mas não apenas para elas. Isso pode servir para qualquer pessoa, tá bom? Então, vamos seguir para o primeiro movimento do dia. Primeiro movimento do dia, você vai precisar ou ficar de pé, ou sentado, ou até mesmo deitado. A posição que você conseguir ficar de forma mais relaxada e tranquila possível. Você vai, então, manter uma boa postura nessa posição que você consegue ficar. E vamos usar apenas as nossas mãos. Nós vamos fazer, então, a posição de reza, que a gente chama. Então, juntando a nossa mão e vamos grudar o nosso polegar junto ao final do nosso osso externo, que é esse osso que vem aqui dividindo o nosso corpo, bem ao meio das nossas costelas. Juntando palma da mão e dedos, você vai começar a fazer movimento seguindo com os dedos para frente, apontando os seus dedos para frente. E vai voltar. É apenas esse o movimento. E você vai repetir esse movimento aí dez vezes. Vai e volta. Terminando. Relaxa as suas mãos e sinta todo o seu corpo. Agora, nós vamos para o segundo exercício, dando sequência a esse trabalho aí que nós estamos fazendo. Posicionando a nossa mão em reza novamente, na mesma posição do exercício anterior, ali no finalzinho do seu externo. Alinhando os seus cotovelos, relaxando os seus ombros. Nós vamos agora separar os nossos dedos de uma mão para a outra, mantendo a sua palma da mão ainda colada. Então, solta o ar, separa, puxa o ar, volta. E nós vamos repetir dez vezes. Depois, nós vamos manter os dedos grudados e vamos separar a nossa palma da mão. Levando os cotovelos, cada um para cada lado. E volta, juntando e repetindo dez vezes. E aí, então, nós vamos fazer a associação desses dois. Então, ora a palma da mão, ora os dedos se separam. E também, vamos repetir dez vezes esse movimento. Você vai relaxar e vai sentir como ficou o seu corpo. Já trabalhamos o fortalecimento. Agora, a gente vai partir para o terceiro e último movimento, que é o alongamento simples dos braços. Nós vamos apenas esticar um dos braços para frente e fazer a imposição da mão para frente, mostrando a sua palma da mão para frente. E com a outra mão, você vai fazer um alongamento, puxando os seus dedos para trás, mantendo os seus braços esticados. Alongou, mantém ali por 30 segundos. Agora, vira a palma da mão para baixo e para você agora, alongando e mostrando o dorso da mão para frente. Também vamos manter por 30 segundos. E aí, relaxa. Nós vamos repetir três vezes. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Espero que vocês coloquem isso na rotina de vocês. E eu tenho certeza que vai melhorar a qualidade de vida de muita gente. Principalmente das pessoas que acabam sofrendo com essas doenças autoimunes. Até o próximo programa.